Fala galera do Baraka Games, tudo beleza com vocês? Quer ter um contato mais próximo com a gente? Siga lá no Instagram, arroba Baraka e Drout. A gente posta várias fotos lá todos os dias, então siga a gente lá. Tá bem bacana, bem interessante, várias fotos aí do canal e do nosso dia a dia. Tamo junto, é nóis. Fala galera do Baraka Games, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drout e hoje vamos aí pra novidades. É isso mesmo, PUBG Mobile, sabe tudo sobre atualização, é a versão 0.6.1 da Lightspeed, tá galera? Chinei. Galera, saiu o tão esperado primeira pessoa né, o modo FPP. Dentre as novidades da versão 0.6.1 de PUBG Mobile, a versão chinesa do jogo foi lançado para Android e iOS. Estão aguardando o modo primeira pessoa há muito tempo e agora é liberado para todos os jogadores. Velho, muito bom. Como atualizar o PUBG Mobile, a versão chinesa, tá galera? Lembrando, o PUBG Mobile finalmente foi atualizado para a versão 0.6.1. Para atualizar, basta abrir o jogo, que aparece uma atualização de cerca de 400 MB. Se não aparecer, caso não apareça, você pode baixar novamente o APK direto do site oficial. Vou deixar o link aí embaixo, é só pg.qq.com, deixar aqui na descrição, beleza? Para baixar novamente, basta clicar no botão amarelo central. Como acessar o modo em primeira pessoa? O novo modo primeira pessoa fica bem visível logo abaixo do botão para começar uma partida. Aquele botão onde você clica para começar uma partida. Clique nele e acesse a segunda opção. Aparei o modo onde todos os jogadores vão estar em primeira pessoa. Você também pode experimentar o modo galera, se você quiser jogar ali sozinho, né? Se você quiser jogar ali com seus amigos, mas onde você pode experimentar o modo primeira pessoa. Todos os jogadores vão estar normal, você pode tirar e pôr o modo primeira pessoa. Você vai ativar a opção onde tem ali embaixo, beleza? Depois de ativado, ele vai aparecer um botão. Após fazer isso, o botão irá surgir na parte inferior da tela. Basta tocar nele para entrar e sair da versão em primeira pessoa. Outras novidades também galera, é da versão, é que os vídeos agora aparecem em algumas janelas. Mais recurso sonoro para os jogadores ficarem atentos aos inimigos. Quer dizer, vai estourar ali a janela se você der tiro ou pular isso e aquilo. Os boots fizeram um pequeno retorno na primeira pessoa. Por quê? Até você adaptar ali um modo de câmera, né? Um modo primeira pessoa. E também o PUBG Mobile agora conta com um menu especial. Com descrição detalhada de todas as armas. Esse novo menu vai ajudar os jogadores a escolher a melhor arma. Motoqueiro filha da Thun. A melhor arma. Além de deixar claro em game a capacidade de dano de cada uma. Todos os jogadores agora também podem e devem agora carregar três armas de fogo. Dois rifles e uma pistola. É isso mesmo galera, dois rifles e uma pistola. Isso ficou muito massa. Essa atualização veio aí. Depois de atualizado ele instala e fica eu acho que cerca de 1GB. Se não me engano 1GB e 200. Mas vale muito a pena ver o modo primeira pessoa. Veio você carregar mais armas. E os efeitos sonoros das janelas e as janelas com vidro. Então vale muito a pena. O jogo está muito massa. Lembrando que a versão chinesa, tá galera? A versão chinesa sai na Play Store só em 2039 milhões de anos. Daqui a uns 40 anos sai na Play Store. Eles ainda estão esperando o mapa do deserto e a gente já está na primeira pessoa, né? Que a gente veio do futuro. Então galera, se você é novo no canal já deixa o like. Senta o dedão no like. Vocês não estão deixando o like em seus cabecinhas de lajota. Vamos bater um mil likes nesse vídeo aí. Comenta aí embaixo sua dúvida, sua sugestão. Então hoje tem live, amanhã tem live, todos os dias estamos lives e vídeos de dicas, tutoriais e gameplays. Tamo junto, é nóis. Um forte abraço. Te espero no próximo vídeo.